Em Mirassol, o time da casa recebeu a Catando Vence e abriu o placar aos 10 minutos. Sérgio Manuel chutou de longe e a bola foi no canto. Wesley errou na saída de bola e o Washington tocou na saída do goleiro para empatar. Final, Mirassol 1, Catando Vence 1.